Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal América Rural. Hoje eu vou trazer um vídeo muito interessante com muito conhecimento sobre algo que aconteceu há muitos anos aqui nos Estados Unidos da América. É um fato histórico e que realmente mudou o rumo da agricultura no mundo. Então fique comigo que eu vou trazer para vocês a história de uma das maiores tempestades de areia que já ocorreu no mundo e ela foi ocasionada pela agricultura ou pela falta de conhecimento técnico na agricultura. Vem comigo para entender um pouco melhor dessa história, por que aconteceu e como que se resolveu. Bora lá! Essa história começa muito antes de 1930. Essa história começa em 1862, quando o presidente Abraham Lincoln assina o Homestead Act. Ou seja, esse Homestead Act não era nada mais, nada menos do que um documento aonde o presidente venderia terras do governo para pessoas normais. Por que eu digo pessoas normais? Os Estados Unidos, antes daquela época, eles já faziam a venda de terras para fazendeiros ou empresas ou grupos financeiros, como quer que você queira chamar naquela época, conseguiam comprar grandes extensões de área por um valor que não era tão sustentável economicamente para uma fazenda de pequeno porte. Então, aquele cidadão normal, cidadão comum americano não tinha acesso à terra. E após o presidente Abraham Lincoln assinar o Homestead Act, ele começou a vender 168 acres de terra para pessoas normais, desde que essas pessoas não tinham nenhum financiamento em aberto com o governo americano na época. Então, levando isso em consideração, muitas pessoas começaram a se mudar para as grandes planícias americanas. Após o término da Guerra Civil Americana, durante 1860 e 1880, o clima estava muito favorável para a agricultura nessa região. Foi então que empresas do real estate começaram a falar para os agricultores que o clima havia mudado permanentemente, ou seja, ou eles teriam na época chuvas regulares, onde facilitaria muito para a criação de gado e cultivo de culturas como o trigo. E para a gente ter uma noção um pouco melhor, entre 1862, quando foi assinado esse acordo, esse tratado, em 1976, 10% do território americano, pessoal, 10% do território americano, hoje em torno de 16% do território americano utilizado para a agricultura. Mas após a assinatura desse ato, 10% foi coberto por pessoas, por cidadãos que estavam tentando fugir da crise nas grandes cidades, pela falta de emprego, falta de segurança, essas pessoas apenas queriam ir para o meio do nada e poder ter uma vida muito simples. Obviamente que quando você assinava esse acordo com o governo americano, você era obrigado a transformar essas terras em terras agricultáveis ou ter uma criação de gado. Essas terras precisavam render ou produzir alguma coisa de contraponto pela venda dessa terra pelo governo americano. Essa terra era vendida com preço irisório e com condições de financiamento praticamente apagada e vista. Durante esse período, 1,6 milhões de fazendas foram requisitadas, ou seja, muita, muita gente, muitas famílias, porque geralmente não era apenas uma pessoa solicitando a terra e se mudando para ela. Geralmente era uma família. Então, vocês conseguem imaginar quantas pessoas estavam se mudando para o campo nessa época. Porém, invernos vigorosos entre 1886 e 1890 fizeram com que muitos desses fazendeiros, ou seja, na época agropecuaristas, perdessem toda a sua criação de gado. Então, após vários invernos, onde o gado literalmente ficava soterrado pela neve e acabava morrendo, sem uma infraestrutura, sem barracão, sem nenhum lugar para colocar esse gado durante o inverno, eles acabaram desistindo e, aos poucos, migrando lentamente para a agricultura convencional, ou seja, a agricultura de escala maior produzindo trigo. No início do século XX, teve uma grande onda de imigrantes europeus vindo para os Estados Unidos e se direcionando para essas áreas rurais. Esses imigrantes europeus viram um grande potencial em produzir a agricultura europeia aqui na América do Norte. E após o início da Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos ficaram responsáveis para alimentar não só os Estados Unidos da América, como vários países aliados. Então, entre 1900 e 1920, a área de produção de trigo no estado do Novo México e no estado do Texas dobrou de tamanho. E entre 1925 e 1930, essa área triplicou de tamanho comparado a 1920. Durante 1920 e 1930, foi uma década de chuvas regulares, um clima razoavelmente bom para agricultura, fazendo com que mais e mais fazendeiros em todas essas grandes planícias começassem a cultivar trigo ou outras culturas em larga escala. E eu estou falando de uma área que começa no Rio Grande, na divisa com o México, até o Golfo do México, incluindo estados do Texas, Oklahoma, Nebraska, Dakota do Sul, Dakota do Norte, Colorado, vários estados, incluindo até Alberta, no Canadá, onde os fazendeiros começaram a migrar praticamente, em quase sua totalidade, para culturas de grande extensão. Os fazendeiros, eles viravam a terra, ou seja, eles lavravam a terra todos os anos para fazer o plantio. E, na época, tinha um ditado que era muito popular, que é só você virar a terra, ou seja, é só você arar a terra que a chuva vem. Então, os fazendeiros, eles diziam que, após você arar o solo e fazer o plantio, a chuva não iria falhar. Mas, infelizmente, no início dos anos 30, teve uma mudança muito grande. E agora, rapidinho, antes de entrar na grande crise dos anos 30, na agricultura americana, gostaria só de lembrar vocês que ainda não adquiriram nenhum item na América Rural, ou mesmo que você já adquiriu, a gente tem a nossa loja online com muita coisa bacana, camisetas, boné, butina, kit churrasco, kit chimarrão, muita coisa legal. Vai lá e confere que agora a gente vai entrar no famoso Dust Bowl, na maior tempestade de poeira que já aconteceu aqui na América do Norte. As chuvas regulares da década de 20, elas simplesmente pararam no verão de 1930, como se alguém tivesse fechado uma torneira. Quando a gente fala das grandes planícies, a gente fala de altitudes elevadas, entre 700 e 1.900 metros de altitude, em relação ao nível do mar, sendo composto por um relevo plano. Isso facilita muito com que ventos de alta velocidade causem uma erosão eólica, principalmente levando em consideração que a Terra era virada todos os anos. Então, não existia matéria orgânica, não existia cobertura de palha, e isso foi o que ocasionou um dos maiores problemas que a agricultura americana enfrentou na primeira metade do século. Como a gente sabe, todas as mudanças, toda a solução para os problemas que a gente tem agora serão os nossos problemas no futuro. O governo americano viu como uma solução a agricultura de larga escala nas planícies, mas eles nunca levaram em consideração que o clima, a relevo, a falta de chuva, eles não eram propícios, levando em consideração as tecnologias disponíveis na época. Então, após o verão de 1930, a falta de chuva acumulado a todo esse solo que era trabalhado anualmente sem cobertura nenhuma, começaram as tempestades e a rei. No verão de 1934, uma tempestade mortal que durou dois dias, começando lá no Texas até a da Cota do Norte, assoprou e despejou 5.500 toneladas de terra somente em Chicago. Dois dias depois, essa tempestade mortal chegou em cidades como Detroit, Boston, Nova York e até mesmo em Washington, D.C., que é a capital do governo americano na costa leste. E a catástrofe agrícola, somado com a grande depressão, com a crise de 1929, ela fez com que em 1935, as famílias que estavam literalmente morendo de fome, sem alimento, sem dinheiro, no interior das grandes planícies norte-americanas, começaram a se mudar novamente para grandes cidades, para grandes centros metropolitanos em busca de emprego. Porém, o emprego estava difícil, estava praticamente impossível após a grande crise. As empresas estavam fechando. Foram então que começaram a surgir vários campos de acampamento de pessoas que não tinham largas. Em um único dia, uma única tempestade de areia, soterrou mais de 350 casas, 350 famílias ficaram sem abrigo após um único dia de tempestade, levando em consideração que isso durou uma década. E também, em 1935, já haviam 500 mil pessoas desabrigadas nas grandes planícies e entre 1930 e 1940, 3,5 milhões de pessoas se mudaram das grandes planícies para outros lugares. Um dos principais pontos era a Califórnia. Muita gente estava se mudando para a Califórnia. Para você ter uma ideia, muito mais gente se mudou fugindo dessa crise, dessa seca, dessa fome. Durante a crise dos anos 30, durante o Dust Bowl, muito mais gente se mudou para a Califórnia do que lá nos anos 1840, 1850, no pregue Era Civil, quando foi a primeira grande corrida do ouro. E o que o governo americano fez durante esse período? Em 1933, nos primeiros 100 dias de governo, o presidente Franklin Roosevelt começou vários programas de conservação de solo. Eles sabiam que não existiria outra forma para solucionar esse problema, a não ser mudar as técnicas de agricultura que estavam disponíveis na época, a criar novas tecnologias e desenvolver novas técnicas para acabar com esse problema. Foi então que foi criado o Departamento de Conservação de Solo e vários outros departamentos do governo. Uma das primeiras ações tomadas foi o plantio de 200 milhões de árvores desde o sul do Texas até a divisa com o Canadá para tentar formar uma barreira para o vento, para também toda essa terra, essa poeira. Foi um programa gigantesco. 200 milhões de árvores é muita coisa, precisa de muita gente e muito recurso. O governo também criou vários programas para ajudar financeiramente esses fazendeiros e essas famílias que estavam literalmente morendo de fome. Além disso, o governo começou um programa onde ele pagava 2 dólares e 50 por hectare, o que na época era muito dinheiro, para os fazendeiros começarem programas de teraceamento, curva de nível, também fazer a integração com gado, gado-lavoura, e principalmente fazer o pousil da lavoura. Onde eles cultivavam apenas algumas faixas da lavoura, eles deixavam uma parte da lavoura não cultivada em pousil e a outra parte eles cultivavam. No ano posterior, eles invertiam e cultivavam o que esteve em pousil no ano anterior. Dessa maneira, o solo conseguiria manter um teor de umidade maior e também formar matéria. Porém, o impacto no final das contas foi devastador. Muitas pessoas perderam suas fazendas, perderam suas terras, sua criação, perderam o seu método de vida e tiveram que migrar para as grandes cidades para tentar buscar uma vida melhor. Levando em consideração que os Estados Unidos estavam saindo de uma crise, as grandes cidades estavam super povoadas, elas não conseguiam acomodar todo mundo, faltava emprego, faltava comida, faltava dinheiro, então estava um verdadeiro caos. Isso é muito interessante para ver que os Estados Unidos já estiveram lá no fundo do poço, mas eles tentaram buscar uma vida melhor para todo mundo. Essas áreas que foram mais afetadas pelo Dust Bowl, ou seja, por toda essa erosão eólica, perderam até 28% do valor das suas terras. E a média total das grandes planícies, começando lá no Texas até a divisa com o Canadá, foi de 17% de queda no valor da terra. Então, muito valor se perdeu, muito valor para o governo, para os fazendeiros e para todo mundo. Então, teve um impacto muito grande na agricultura. Porém, essa não foi a última crise na agricultura americana, teve outras. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre a crise dos anos 80 na agricultura americana, deixe aqui embaixo nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixe um likezão aqui, deixe nos comentários também o que você gostaria de saber e de conhecer sobre a agricultura não só americana, como mundial, brasileira, que a gente pode buscar essas informações e fazer um vídeo novamente. Muito obrigado a todos e vejo vocês na próxima!